E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo de perseguição da pene no Plants vs Zombies 2 No vídeo de hoje, nós vamos tentar completar a perseguição da pene É daí, ó, é do tronco flamejante, né? Se você quiser ver as outras perseguições da pene que eu já completei É só clicar no card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link para o discurso do canal, se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? Vamos lá então? Bora, tronco flamejante Temporada que a gente está tendo na arena é de ervilha, então faz todo sentido ter aí uma perseguição do tronco flamejante, né? O evento para mim, galera, o evento lá do Toldão ainda não aconteceu para mim Ainda não chegou para mim aqui nesse dia que eu estou gravando Mas deve chegar daqui a alguns dias Vamos lá, perseguição da pene Vamos ver se a gente consegue completar, né? Tá, peraí, ó Aqui é uma perseguição da pene daqueles de 21 dias, galera Volta Toldão de Quintal Será que é aqui o Toldão de Quintal? Tipo, o evento Toldão de Quintal completo está aqui, será? Vamos ver se é isso Vamos ver, né? Vamos lá Nível 1 E bora Se puder deixar o like, galera, o like ajuda demais, beleza? Deve ter os zumbis ali do Toldão, né? Mas Acho que não vai ter história nem nada disso, né? Aí fica meio ruim Achei que viria como evento de... Sabe? Igual aqueles eventos que vem, aí vem com uma historinha Seria maneiro Se tiver historinha aqui, beleza Se não tiver, galera, eu devo fazer só mesmo O vídeo de hoje mesmo, jogando umas 5 partidas por aí E enfrentando o zumbão, beleza? Sobreviva ao ataque dos zumbis Nunca tenha mais do que 17 plantas Produza pelo menos mil sóis Beleza? Nunca tenha mais do que 17 plantas Esse zumbinho é chato Produza pelo menos mil sóis Oxe, como é que... Que regra Produzir mil sóis é de boa, né? Bom Ih, rapaz Sem menta, hein? Vou fazer um deck e já já eu volto, hein? Bom, galera, vamos usar A recém-chegada Mega Metralha Ervilha Né? Vamos ver Eu tenho que produzir pelo menos mil sóis Peguei a Sálvia ali pra ajudar Tô com um adubo, vou usar Vou esperar Um zumbi assim, sozinho, é de boa Não posso ter mais do que 17 plantas, né, velho? Boa Boa, escudo Os zumbis aqui Estão nível 2, né? Eu prefiro nem Matar os zumbis rapidamente Porque é bom que dá tempo de eu fazer A missão ali Vou até acelerar o tempo aqui, velho Tá bem de boa isso, né? Beleza Boa Boa Esse adubo vem aqui Daqui a pouco essa ervilha vai ativar o adubo aí do nada, né? A habilidade dela A missão De gastar De produzir mil sóis Já tá concluída Que planta roubada, hein? Pelo amor, hein? E agora ela ativou ali Ela ativando o adubo, ela Evoluiu pro nível máximo dela ali, ó Tá aí Bom Acho que eu posso Tentar ser um pouco mais rápido agora Tá, eu tô com Dez plantas, então Tá bem de boa A verdade é essa Vamos de urze E pronto Tá aí Cinco cópias Se der pra melhorar alguma planta A gente melhora no final do vídeo Beleza? Vamos seguir Pelo que eu tô vendo Não vai ter história não, hein, galera? Que é meu, né? A não ser que o evento venha por fora depois Pode ser que o evento Venha naquele estilo de Né, de evento mesmo, né? Lá no menu Se vier aí eu vou gravar mesmo O vídeo Mostrando todo o evento Certo? Sobrevive ao ataque dos zumbis Destrua cinco covas Não perca mais do que sete plantas Tá Destrua cinco covas Parece ser de boa, mano Eu vou repetir o deck A não ser que eu tenha as mentas disponíveis Não tem Então vamos com esse aqui mesmo Tá A urze também conta, né? Mas eu vou manter É... Eu não posso perder mais do que Sete plantas, é isso? É, sete plantas Beleza Esse adubo já vem aqui E vamos com calma Na verdade pode acelerar um pouco Não precisa ir com tanta calma assim, não Esse cara vai vir pra cima, né? Então a gente faz ele lá em cima A gente faz o outro ali embaixo Daqui a pouco Boa Esse cara vai ficar só aqui embaixo É bom que vai levando as covas também Porque Estamos com missão de destruir cova, né? Beleza Beleza Aqui meio que não precisa pôr muito, né? Vou fazer salve É só lá Aqui, galera Tá aí Que aí já Ajuda bem Com relação Eu posso perder mais seis plantas ainda Vou colocar em cima e embaixo Que é onde tem mais pressão aí dos zumbis Tô com um adubo Faz aqui Pega aqui Beleza Acho que a gente tá indo bem Boa Vou fazer mais um aqui no meio Beleza Muito cabeça de balde Podia ativar o adubo aleatório aí do nada, né? Mas vamos aqui, vai Ali ativou Beleza Acho que vai dar pra segurar Deu certo Ainda fizemos as missões Tá aí Vamos lá Bora Evoluiu ali Continua Vamos pra terceira Eu devo jogar umas quatro Já que eu tô fazendo 20% 25% E aqui é Uma perseguição da perna e longa, né? Vamos lá Bora Que se eu vencer Eu ganho 10 cópias Do tronco, velho Vamos ver se eu consigo, né? Não piso nas flores Tá ali Preste uma fileira horizontal Não sei não, hein, galera? Acho que eu vou focar em passar Porque esse negócio aí De fileira horizontal É complicado Olha ele ali, rapaz Ele está de volta Esse zumbi aí Veio lá no primeiro Evento Doudão Ele é maneirão, né? Vem aqui Vou acelerar Adubo aqui Eu vou Vou ver Acho que não Não vai dar pra Pra fazer a fileira horizontal Mas vamos ver, né? Se der A gente faz Ele vai passar por cima ali Faz aqui, né? Pronto A missão é Tá Não deixar pisar na flor Tá bom Por enquanto Estou tendo Dificuldade aqui Com relação A produção de sol Ó Tem adubo lá em cima Vai ser importante Aquele adubo Vou fazer a ursa Tentar pegar esse adubo Já faz produção de sol aqui Vem aqui Urzi Boa O adubo ativou ali embaixo Vem você, velho A gente consegue levar A gente leva, né? Beleza Nossa, ele passa até os escudos, velho Aí é roubado, né, mano? Muito forte Vem aqui Aqui E aqui Bom Foi suave Bora Fiz uma missão Não fiz a outra Mas evoluí a habilidade Que eu uso ali Que é o escudo Então Foi top de linha É Vou ir mais uma Certo Que aí se eu vencer A gente completa 100% E enfrenta o zumbão Vamos aqui Com calma Vamos ver Dependendo das regras, né? Congelar zumbis Derrote 8 zumbis em 20 segundos Fazer o escudo Vou repetir Vou repetir Bora Vamos ver Eu começo com a quantidade Maneira de sol Tem um adubo aqui A gente já usa Eu preciso congelar os zumbis Joga um aqui Joga um aqui Joga outro aqui Você aqui em cima Congela ali de novo Congela lá Tem um adubo lá em cima Que eu vou pegar já 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 peguei Acelera a produção Congela aqui Urze Sol Tenho que congelar Doze Já fiz a missão ali Vem você aqui pra frente Aquela missão de Derrotar zumbis Em um certo período De tempo, né? Falta dois Congelar mais dois Faz aqui o adubo, né? Vai ser melhor Pronto Fizemos as missões todas, hein? E a lágrideira Tá aí Bem suave Vamos lá, então Enfrentar o zumbão Bora Continua E vamos ver Vamos lá, então, galera Bora Tudo pronto Tá Opa É certo isso aqui? Aí, ó É, faz sentido, né? Porque é uma perseguição De vinte e um dias, né? Aí, semana que vem Vai ter trepervilha aí, ó Mas você já pode conseguir Cópias da trepervilha Agora, ó No caso É Se você jogar aqui Contra o zumbão Vencer ele no nível dois Você já consegue Quinze cópias dela aqui, ó Aí sim Vamos primeiro aqui No nível um Né? Vamos nessa Deve ter Talvez tenha oferta Na loja Da trepervilha Eu vou ver daqui a pouco Ali, beleza? Pra ter certeza, né? Será que é aquele zumbão Diferente Deciado? É ele mesmo, ó Quer dizer É só uma, né? Uma isquinha ali Deram uma Fizeram uma pintura nele Né? É aquele mesmo zumbão Só que com uma pintura Diferente Veio no evento também Maneirão, né? Tá o tronco ali Acho que o jogo Já deu a deixa Acho que eu vou Com ela de novo, hein? A ela ali Aí eu tiro isso Aí eu vou com Menta de ervilha Que não dá pra usar Que beleza, hein? Aí eu vou com Trepervilha Aí, mano Urzi Vinha Deixa eu ver Eu vou usar Telebatatamina também Bora Temos uma grana Ih, a planta É cara Vamos ver se dá pra montar O campo Não sei não, hein? Quase foi a grana Toda embora Sabe o que seria melhor Aqui, galera? Sem brincadeira, ó O ideal Não é fazer isso, não O ideal é você Focar Em fazer O tronco Com isso aqui Primeiro Que vai dar muito mais dano Aquele ali da frente Por enquanto Aí já posso fazer Isso aqui também E conforme o tempo For passando Eu vou enchendo aí O campo Vamos ver Aí vem Beleza O problema é que Eu não tenho menta Pra usar, né? Aí meio que Vou usar isso aqui Eu vou usar na lateral Porque é onde tem menos Né? Menos Menos ervilhas Cadê o sol? O jogo não manda sol, não? Tá de brincadeira, velho Nossa O jogo não manda sol, galera Se o jogo não manda sol, meu amigo Vou ter que fazer uma mudança No deck depois Eu achei que o jogo mandaria O que que é isso, rapaz? Pronto Aqui a gente vai pegando Os prêmios No próximo deck Eu vou ter que fazer mudança Vou ter que fazer, né? Beleza Esse adubo Eu vou esperar Tem muito o que fazer, não? Se der pra melhorar Alguma planta A gente melhora No final do vídeo Beleza? Mano, acho que é aí, mano Cai nenhum sol, velho Zero de sol Aí é brincadeira Tô guardando ali Tô guardando ali o adubo Pra Né? Quando precisar aí Se é que vai precisar, né? Vou fazer dois aí Pra não ficar acumulando É Apesar do campo Não tá certinho Funcionou Só que eu vou ter que fazer A mudança Pra próxima agora Tá aí Enfim Vamos lá Está aí Não tem nenhum sol, né? Disparo ervilha Boca de dragão Tronco Tronco tá longe de melhorar Não vai dar pra melhorar hoje, né? É Mano Acho que no final ali Se eu vencer, né? Eu vou ganhar 20 cop Trocou as fotos Então eu retiro o que eu disse Aquela hora Pode ser que Seja tudo tronco Vamos ver aqui Vamos tentar vencer o nível 2 Pra confirmar Se é tudo tronco ou não Porque vocês viram Aquela hora a fotinha tava, né? Tava a tripla ervilha no nível 2 E a tripla ervilha no nível 3 Vamos ver Vou tentar vencer essa aqui A gente vencendo A gente vê no final Cópia de que planta a gente vai ganhar Que ali já trocou a foto Vocês viram lá, né? Galera Eu tenho que produzir sol Eu vou tirar a urze E vou colocar Mano E vou tirar a telebatatamina Não dá pra usar menta, né? Eu vou usar Sálvia Não, peraí Não precisa dar sálvia Não, precisa sim Sálvia E eu vou com Você, vai Pode ser você Mas não sei não Sei não Primeiro Aqui Não é isso É você primeiro Causa um dano bruto Pronto E Você Vou ter que fazer uma fileira disso Torcer pra não morrer rápido Vou fazer isso Vamos nessa Vamos nessa Com calma Faz aqui Vamos lá Produz sol pra nós aí Boa Vou dar uma pequena acelerada aqui Zumbão não vai ter muita chance não Produz mais sol Vamos ver se essa produção que eu fiz Vai ser suficiente Tô curioso pra saber no final Qual prêmio eu vou conseguir na pinhata O normal seria Conseguir cópias da Trepervilha Mas já que mudou a imagem lá Vamos esperar pra vir, né? Beleza E Boa Se eu vencer esse nível 2 aqui Vai ser top pra mim aqui Ali embaixo tá perigoso Tá, calma Desacelera o tempo Tronco Só tem uma produção de sol agora Mas pode ser o suficiente Um minuto pra segurar, hein Tá Vou acelerar agora Vou acelerar agora Produz sol Vem você Produz sol E vem você Boa 20 segundos Acho que o tronco Dá uma parada no Zumbão Acho que é GG Foi um pouco no sufoco, né? Olha lá Cópia do tronco Então, galera Realmente Essa semana É focada no tronco Não tem Aí, ó Não tem trepervilha Nessa semana Na semana que vem Provavelmente vai ter Não, é certeza Provavelmente vai ter Porque o próximo torneio da arena lá, né? É da trepervilha Né? Vamos lá, galera Bom Eu vou ter que trocar Porque Tamo com Dificuldade pra montar É Também por causa do preço, né, galera Então, ó Eu vou ter que tirar Mega metal e ervilha E colocar a tripervilha Que tá bem mais barata Por enquanto Aí no nível 12 Né? É Aí eu vou fazer O mesmo esquema A gente faz assim Acredito que vai dar pra Fazer um número maior De tripervilha, né? Que tá custando 250 A gente faz assim Faz três, ó E tem a produção de soco Que eu acabei esquecendo Mas Vamos ver, vai Tomara que dê Eu não vou acelerar o tempo aqui, não Porque Só aqui no início Nessa artezinha Beleza Vamos ver Tô sem adubo nenhum Então não tem como eu usar Nem na Aí, ó Vem aqui Boa Você E você Pode dar uma aceleradinha E tá perdendo vida Toda hora, né? Boa Vem aqui Você aqui Mais um Acelera Vai demora Para os zumbis Morrerem ali Brincadeira Aqueles Cabeça de balde Ele praticamente Não morre, né? Tem um adubo Lá em cima Vai ser importante Beleza Vem aqui Tá Eu vou acelerar Será que o zumbão consegue? Eu acho que não, hein? Acho que a gente conseguiu Prender ele bem Vamos ver, né? Esses zumbis são complicados Principalmente Estão no nível 3 Nível 3? Não, né? A gente tá numa partida Que tá no nível 3 Mas Nós não estamos Enfrentando os zumbis Nível 3 Estamos enfrentando os zumbis Acho que é nível 7 Se não me engano Opa, peraí Salve a solar Vamos com calma aqui Para não dar ruim, ó Você aqui Adubo Você pra cá Esse vem aqui Adubo aqui Boa Acelera Tá aí Deu certo, hein? Mano Top de linha 20 cópias Não vai dar pra melhorar ele Vamos ver se dá pra melhorar alguma outra Eu vou lá na loja já já Pra gente ver Como é que tá a situação Né? Tá aí O legal que tem zumbis diferenciados Né? O pessoal que não jogou O evento Toldão Que teve em ano passado Se eu não me engano Ou esse ano Enfim Teve há um tempo atrás Tem vídeo aí no canal do evento Vamos ver se aparece o evento de novo Aqui no No jogo, né? Pra mim ainda não apareceu não Ó Aqui vem 20 cópias, ó Aqui vai quase Em 10 cópias Deixa eu pegar isso aqui Boa No especial Tem essa pinhata Que é aquela lá, né? É Vem cópia da Mega Metal e Ervilha também, não vem? Acho que vem Só vê aqui Era só ver se tava escrito lá, né? Mas é burro Acho que vem, quer ver, ó Aqui, ó Mega Metal e Ervilha Interessante, né? Tá Aqui não dá pra melhorar Aqui, ó Tem cópias aqui, mas Não sei não, hein? Eu recomendo esperar, galera Dá uma esperada aí Talvez só fique nesse Porque, mano 30 cristais, né? É muita coisa Né? É Semana que vem Deve vir a perseguição da pene dela Talvez Não é certeza, né? Aí espero que vocês tenham gostado Galera, se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo